e é isso aí pessoal tô mais uma vez aqui na feira lugar de dois reais só laguas pessoal vamos fazer uma pesquisa aqui das vacas para vocês ficarem informados certo vocês estão prestando precisar de comprar e vender estão sabendo o preço é só você se inscreve no canal pessoal se tiver gostando se inscreveu compartilha pessoal deixa aquele joinha para forçar o seu canal pessoal e ative o sininho para receber as notificações certo a segunda-feira aqui é dia de quarta-feira hoje é 27 de dezembro de 2023 pessoal certo o ano aí o ano aí pessoal ia agradecer vocês por estar sempre na companhia beleza e vamos embora pessoal mostrar o preço do gato para vocês aqui é isso aí é isso aí vai com a bacana aqui traça amigo Zé Baqueiro olha para aí ó pessoal uma albedra bacana dessa vaga vem para aí ó Tá vendo aí, ó. Prefeira de luxo, pessoal. Vai. Apes e rio no pé, pessoal, aí, ó. 5,200 aí. 5,200. E o litro? 5 litros, parida, dando 15 litros do lado já no dia. 15 litros, 4 no dia, pessoal. Vai fazer 20 litros, 25 litros ligeiro. E o ano vi aqui com mais de 17 litros. 17 litros. Uau, se ela não deu, ela pode trazer atrás. Olha aí. E o preço dele é quanto, velho? E o preço dele é quanto? 5,200. 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 É, isso aqui, vacaria bacana, viu? Só o luxo, viu? 5,200. 5,200. 4,500. Não. 5,200. 8,500. 5, crowded trouver. E vamos lá. 5,200. 6,200, 6,200. 5,400. 5,200. 6,500. 8,500. 8,500. 5,000. 2,500. 8,500. 1,500 de maio, vedalou. 1,500. A vinha dela aí, viu? A vinha dela da bezerra, pessoal Já tá apocada ali, ó Ah, que ninguém me apoca, né? Essa aqui, pessoal, é a bezerra daquela outra ali, ó Pois é isso aí, pessoal É só procurar essa bezerra Aquele que ele tá aqui toda semana, viu? É isso aí, pessoal Vacaria bacana aqui do nosso amigo João Paulo Olha pra aí, ó Tem três, pessoal, aqui, ó Só que vaquinha bacana aqui, ó Pequenininha, pessoal, mais boa, viu? Isso aí, pessoal Três, três vagas bacanas aqui do nosso amigo João Paulo Lembra aí, ó Ô, João Paulo, elas estão com quantas crê essas vacas? Tudo primeiro Tudo primeiro a crê, né? O que é a média de leite delas? Estão dando uns oito litros, mais para um oito, nove Deixem-se, certo? A média de quinze litros de leite, no caso, no dia Mais para uma, né? E o preço delas? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Qualquer uma das três? É É isso aí, pessoal Quatro mil e quinhentos reais Olha pra aqui, vaquinha bacana, pessoal Aqui, ó Caquinha lourda aqui, viu? Vem pra aí, ó Todas as três são boas, pessoal Mas eu mesmo me interessava por essa daqui, ó Entende aí, ó Quatro mil e quinhentos reais, pessoal Com quinze litros de leite, pessoal No dia, nas duas tiradas, viu? Querendo, pessoal, né? Uma tirada só Agora sim Dos quinze não dá, né? Se não é uma tirada só, né? Mas aí, pessoal Fica pro bezerro, né? Aí vocês tem um bezerro Um ano, pessoal Vocês tem um boi, viu? Boi ou anonvilha mesmo, né? O boi é vocês Vocês que não vendem leite, pessoal Só tirar só o suficiente, pessoal Pro uso da casa, né? E o resto é o que eu deixo pro bezerro, né? Pro bezerro, pra bezerra Rapidinho, pessoal Com um ano já tem Um garrota já bom de venda Uma garrota também, certo? Olha pra aí Que luxo, ó Olha pra aí, ó Tá vendo aí, ó? Fica do peito, pessoal Separado, ó Olha pra aí É um luxo de vaca, pessoal, viu? Isso aqui é um saco de estilo, pessoal De um dia Um pouquinho de palma, né? Um pouquinho de soja Um pouquinho de caroce de agudão Um pouquinho de trigo, né? Que tem que ter, pessoal Que vaca de leite tem que comer, né? Se não comer uma raçãozinha forte, pessoal Também, né? A vaca vai estraquecer Nem tem vaca boa Nem tem bezerro bom Nem tem leite suficiente, pessoal Também, né? Pessoal, é boa de leite É boa de leite É mais saudável assim comer, né? Se não comer, pessoal Se não der ração forte Se for só no pasto nativo Natural, pessoal, né? Dá uma leite, sim Dá uma leite, mas não é O padrão dela, né? Tem que chegar junto Com a raçãozinha forte, pessoal, né? A manilhazinha também é boa A gente já mostrou essa daqui Ó, essa daqui também, pessoal Tá vendo aí, ó? É isso aí, pessoal Só procurar aqui Nosso amigo João Paulo Toda semana ele tá por aqui, ó Primeiro curral, viu? Primeiro curral da chegada aqui, ó Ele tá por aqui, ó Certo Tem essa outra aqui também Aí espalha, deixa eu colocar aquela Duas fracas malhadas João Paulo, obrigado Boa feira pra você aí, viu? Essa aí, a bezerra tá aqui no pé, aqui, ó Olha pra aí, ó Tem uma femezinha, né? Duas femezinhas Tá pretinha, né? É uma femezinha? Olha aí Tá com um pouquinho de parido, né? Hoje o dia só Isso aí Olha aí, futuro é uma vaca? É Né? Muito bem Obrigado, boa feira pro senhor, viu? Valeu É isso aí, pessoal Vamos andar na feira Vamos ver se tem mais algumas vacas por aí, viu? Creio eu que minha tem, pessoal, viu? Olha aí, pessoal Olha aí, ó Viebra aí, ó Vai com a grauda, pessoal, viu? Olha pra aí O equipamento dela aí, ó Separado Olha a via dela aí, pessoal Essa vaca puxando pra girolando essa daqui, viu? Vecinha com o girolando Vai com a grana, pessoal, viu? Ó Veserro no pé, pessoal, aí, ó Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Se não tiver, eu vim, ela tá assim Oi, gente, boa, essa vaca tá com... Quantas cria, Rai, lá? Oi Quantas cria você tá vacando? Cinco Cinca, né? Ela tá com quantos litros de leite no dia? Tá com uns 15 litros de leite 20 litros, né? É, comendo poucos E o preço dela é quanto? Cinco Quanto tá comprando, né? É, foi Isso aí, pessoal Bacana, amiga, aí, né? Primeiro de luxo, ó Gente boa Valeu, obrigado E boa feira pra vocês aí, viu? Valeu Pessoal, pia que vaca bacana aqui na feira Vim pra aí, ó Ó Pessoal, tem... Só quase do lado aqui na feira, ó Vim pra aí, ó A laquinha chuita aí na... Na moda, viu? Ó É seu É seu É dele Oi Raquinha bacana mesmo, pessoal Tá vendo aí, ó Vizerro no pé aí Vizerro gordo Vim pra aí, ó Linho Ó o pelo do Vizerro aí, ó Chega a brilhar, pessoal Tá vendo aí Pô, de verdade Aí quando vai enfriar, sucesso muito A raciência comum é que... Quando vai enfriar, já usou oito o frio Quanto parte tem ela, patrão? Duas Duas se crer, né? É Segundo Ela tá com tudo muito leite no dia? Eu tô com dezenove mesmo Dezenove, né? Duas tiradas? Duas tiradas Isso aí E o preço dele é quanto? Seis mil Seis mil tá cobrando, né? E o macho no pé? É Isso aí, pessoal Olha aí Que luxo Que vaca aí É isso aí, pessoal Sempre faltar vocês, né? Chegando aqui na feira, pessoal Vocês tem que andar na feira, viu? Andar na feira Que sempre que tá chegando As vaquinhas bacanas, pessoal Aqui na feira Pera aí, ó Seis mil réu o valor Meu patrão, obrigado Boa feira pra vocês aí, viu? Valeu Isso aí Tá afim de mamar, pessoal Olha aí, ó Bato bico de peito de chadeio Pera aí, ó Tamanho bom, pessoal Separadozinho E, pessoal Aqui como não dá errado, não Viu? Certo Vocês já viram pelo preço dela, pessoal, né? Já tomou uma bagada pelo preço, né? É isso aí, pessoal Olha aqui Vacana, bacana aí, ó Vaca geis Ó Vê pra aí Que luxo de vaca aí, ó Ó, gente boa O preço dessa daqui é quanto, gente boa? Oi Tá se cavando quanto essa daqui? Tô comprando seis Seis contos Seis contos Com vinte e cinco quilos de leite Vinte e cinco quilos Vinte e cinco quilos Quanto parto tem ela, sua vaga? Quê? Quanto parto tem? Tem dois Dois parto, né? Tô com a linda aí, ó Viva aí, ó Ó, ó Ó, agora aí, pessoal, é diferenciado, né? Viva aí Cadê não? Cadê meu irmão? Viva aí 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 Bora Aceita, não aceita? Aceita Aceita, né? Essa é nossa ali, ó Essa aí, pessoal Essa outra do lado também é sua? Essa lá da boa ali é nossa ali O preço dessa outra é quanto? É 4,800 4,800 Quantos litros de litro no dia? Tá com 18 18 Quantos partos lá tem gente, Boa? É o primeiro parto Primeiro parto, novilha É, primeiro parto Miserumacho, né? Miserumacho No pé Boa tirada? Boa tirada, pessoal, aí, ó É isso aí, pessoal Vá com carinha bacana aqui na feira, viu? Ó Olha pra aí Agora aqui, pessoal É a Giz Já mostrei pra vocês Tudo bom, patrão? Na hora Ô, gente, bom, obrigado Boa feira aí, viu? Valeu Pode carinha, não tem defeito de respeito, não Pode carinha Você tá comando quanto a salaga, patrão? 5,200 5,200, né? Cadê? 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 E dez pra cá, viu? Porque ela já chegou Dá pra cá, mas Mas deixa que Como é que diz? Tá começando a melhorar agora Deu que ia muito mais É verdade Isso aí, pessoal É uma vaga bacana aqui na piroca Tá aí, ó É uma vaga bacana aqui na piroca É uma vaga bacana aqui na piroca É uma vaga bacana aqui na piroca É uma bezerrinha, pessoal, viu? Vá pra aí, ó Bezerrinha bacana, mesmo Vem pra aí Primeira de bocho Ó Vaginha bacana, pessoal, viu? 5 partos aí, ó Vem pra aí 5 partos A vaca gente gosta, pessoal A gente não trata aí, ó Deixa eu ver aí, ó Ó, tá a vaca essa aí, pessoal No pasto bom, então No coxo mesmo, né? Tá aí Vou engordar um pouquinho mais, pessoal Certo? Aí, pessoal Que vacaria bacana aqui Do nosso amigo Beto Santos Ó pra aí, ó Só um luxo, viu? Seu Beto aqui é tudo vaca de leite Ó, seu Beto O preço aqui é um preço só dessas vacas Ou como é? Tá fechando aí 5, 5,500 Entre 5, 5,500 Qualquer uma delas aí, né? E a média e leite delas? Tem com 14, tem com 16 Tem com 15 Vai variando aí, né? Eu vou entrar e vou mostrar o pessoal dele aqui, viu? Tá certo? Isso aí, pessoal Vacaria bacana aqui, tá? Seu amigo Beto Santos Pessoal, como ele falou, vai variando o preço aqui, viu? Ô, seu Beto, essas maiores aqui É de 5,500 5,500, né? Essas é o leite mais avançado Mais avançado, é que é um gato com segundo parto Segundo parto, né? Com 14, com 13, 14 Isso aí, essas aqui Muito bem Isso aí, pessoal Vacaria de luxo Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tem uns amigos aqui do Beto Santos Tem o nosso amigo José, né? É uma turma boa aí Que tá sempre na Na feira Vendendo as vacarias aí Pros amigos aí, viu? Vem lá, peraí Isso aqui é a nuvilha, pessoal, viu? Ó, velha, ó Vem lá, pessoal Só com o desenhinho, peraí, ó Peraí, ó É, o seu Beto tá aí, ó Tá vendo aí, ó A gente estirolando aqui, bacana aqui, ó Viva aí, ó Viva aí, ó Ó, tubículo de peito pessoal Bem separadozinho, ó Tá vendo aí, ó Primeiro de luxo Essa aqui também, pessoal Uma vaca bacana aí Viva aí, ó Olha só como ele já falou, né? É a média de preço do gado, né? Tá vendo aí Que vaca bacana aí, pessoal Ó, pois é isso aí, pessoal Vacaria bacana aí Nosso amigo Beto Santos Majoridoro Vocês estão vendo as vacas aí, pessoal Vou deixar o contato dele aí, viu? Qualquer coisa que você tiver Endereço, pessoal De comprar uma vaca boa Você liga pra ele aí E fala Ó, seu Beto Tem uma vaca boa de leite aí Com 10 15, 20 litros de leite Né? Que o senhor vende Que era uma vaca boa Com garantia, né? Entendeu, pessoal? Aqui, essa aqui A gente tá mostrando pra vocês aqui O valor E a quantidade de leite, pessoal Mas se esse era uma vaca Né? Com a quantidade de leite Mais avançada Aí vocês ligam pra ele aí Beleza? Pra saber Com certeza ele tem, pessoal Né? Que Não dizer a rumo, né? É Quando a gente trabalha com Vamos lá Ele trabalha com vaca de leite Né? Então ele Né? Ele tem boa Né? Tem média E também tem, pessoal Uma vaca fraca também Depende Do gosto de cada um Né? Assim Aí qual que você tiver Interesse, pessoal? Vocês ligam pra ele aí Certo? Pra vocês que tem interesse, pessoal De criar uma vaca de leite Né? Que é bom Eu também Crio uma também, pessoal Né? É pra Ajudar, né? Tem um leitinho dentro Esse caso é muito bom, né? Tem as crianças Tem Até os produtos, né? Pessoal, gosta de leite também, né? Os cozinhos com leite é bom, né? Certo? E vocês que tem interesse De comprar Vocês compram, pessoal Compram aqui Vocês nem perdem dinheiro Só tem que ganhar, pessoal Deve dar um Assim É um compromisso Você tem o dia a dia, né? Não você trabalha Não, é um compromisso, né? A gente também tem que ter compromisso Tem que ter trabalho, né? Se tiver trabalho Também tem as coisas, né? Assim Mas é importante Se eles terem uma vaquinha de leite, né? Uma vaquinha assim, pessoal Esse padrão aqui, ó Né? Quem Tiver mais Aí o pessoal Não tem baixo O terreno suficiente Pra duas, três vacas Comprar uma, pessoal Dessa aí, ó Né? Uma vaquinha Essa aí Qualquer coisa Você Sujenta ela, né? O dia a dia Certo, pessoal? Qualquer coisa Você liga pra ele aí E a bezerra Tá aqui no pé Aqui, ó Cadê, ó? Gente, isso aí, pessoal Isso é mais um vídeo aqui, ó Da feira de gado De dois reais a lagoa Mostrando pra vocês aí, pessoal O preço das vacas de leite, né? Pessoal, agradeço a vocês aí Por estar sempre nos acompanhando aí Desejo a cada um de vocês aí, pessoal Que tá nos assistindo aí Se vocês que querem inscritos no canal Um feliz ano novo, né? E que Deus abençoe cada um Com muita paz, saúde e felicidade, viu? Até o próximo ano Se Deus quiser, pessoal Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto